Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradecer o convite então da CIM, na pessoa do engenheiro Júlio, para estar presente aqui neste painel. Sem prejuízo de uma leitura atenta do programa, nomeadamente aquilo que o Centro de Informação Europa Criativa disponibiliza e eventualmente depois uma consulta no site da CIM dos materiais dinamizados, eu vou tentar consubstanciar aquilo que estava a referir o Dr. Paulo para aqueles que não estiveram presentes na sessão e aqueles que estiveram, peço desculpa, mas só alguns apontamentos para pensar que eu acho que são importantes. Nomeadamente, o objetivo base, até pelo próprio nome do projeto Europa Criativa, é promover a criatividade que acontece num determinado Estado Membro pelos outros Estados Membros da União Europeia. Isso é um ponto base e a natureza do programa pode ser de alguma forma limitadora para algum tipo de agentes que aqui na nossa região estão presentes para se poderem candidatar a alguns dos programas. Como muitos de vocês sabem, o que foi aqui referido, este programa vem a abranger três existentes anteriormente, o programa Mídia Mundos e Cultura, tem uma dotação orçamental de 1.500 milhões de euros, sendo que uma boa parte desse será para o subprograma Mídia. Aqui, podemos dizer que o parente pobre será, então, a cultura neste programa. O programa Cultura desenvolve-se através de três eixos de apoio e de candidatura, que são para projetos de cooperação europeia, que à base de cofinanciamento, ou seja, na grande maioria dos apoios, há uma parte do investimento que terá ser feita pelo promotor, que varia entre os 50% a 60%, dependendo da tipologia do projeto. Projetos de pequena escala, que têm que envolver obrigatoriamente três entidades, três entidades de três países ou Estados-membros distintos. E depois projetos de grande escala, que têm uma obrigatoriedade de seis, seis parceiros, isto para projetos com um limite temporal de quatro anos. Depois, para projetos que envolvam as redes europeias, que é essencialmente aquelas que já estejam estabelecidas. Depois tem um outro eixo de apoio, especificamente, pareceu-me, confesso, para a área da literatura. O nome é tradução literária, que poderá, então, passar pelo apoio à edição, à tradução para línguas de países da Europa, e até à própria distribuição. Isto foi relativamente ao subprograma Cultura. Relativamente ao subprograma Mídia, tem um objetivo claro, que é promover a indústria cinematográfica e audiovisual existente, ou seja, é reforçar, e aqui poderá passar pelo apoio à produção de projetos nessa área, mas também através da formação dos agentes profissionais que nela operam. Penso que foi uma mensagem forte transmitida, que aqui este subprograma pretende dotar de maiores competências, de maiores qualificações, os agentes que trabalham em empresas independentes de produção. Depois, o desafio colocado era identificar algumas iniciativas que estejam no terreno, no Alto Minho, onde, eventualmente, se poderá enquadrar este programa, ou a candidatura a este programa Europa Criativa. Confesso que tive um desafio, assim, porque também tive pouco tempo para preparar, mas, eventualmente, e também de acordo com quem estava presente, este programa poderá estar direcionado para, por exemplo, entidades como o Projeto Comédias Domingo, um programa de promoção da... Programa Comédias Domingo? O Projeto Comédias Domingo, na área do teatro, eventualmente, para projetos como o Centro Dramático de Viana do Castelo, ou seja, na área do teatro, eventualmente, promover internacionalmente o património cultural, como, por exemplo, o Folklore, nomeadamente o Projeto Festival Internacional do Folklore, promover-se a nível internacional, e promover dentro da Europa estas questões do património ligado à música e ao património das regiões noutros países, ou seja, promover-se aqui uma interligação entre estas formas diversas de expressão musical, e, eventualmente, também pensar-se em criarmos, na nossa região, uma rede cultural, a rede cultural do Alto Domingo, que tivesse ligado a parceiros internacionais. essencialmente era isso.